Olá, tudo bem? Você está entrando no quadro Musicalizando com o cantor Jefferson Alves. É um prazer muito grande estar aqui com todos vocês, trazendo esse conteúdo maravilhoso, porque o meu nicho aqui é musical. Aqui eu falo tudo concernente à música. Pois bem, me siga no Instagram, a arroba6jefferson. Tem um canal no YouTube, cantor Jefferson Alves. Vai lá, se inscreve lá e será um prazer recebê-lo. Será um prazer recebê-lo, ok? Cantor Jefferson Alves. Como fortalecer a língua? Você sabia? A nossa língua é um dos membros mais importantes que nós temos. Por quê? Através dela, nós falamos ou cantamos. Então, você precisa ter um cuidado específico, posso até dizer detalhado e metódico. Por quê? Você precisa fortalecer a sua língua. Para quê? Para que você possa se expressar de uma maneira mais clara, com mais brilho. E além do brilho, você também precisa, além de você se expressar de uma forma clara, com brilho, você também precisa se expressar de uma forma que as pessoas tenham a facilidade de ter acesso à informação que você quer passar. Então, para isso, para você fortalecer a língua, você tem que colocar a sua língua no céu da boca. Logo, atrás dos dentes incisivos e deslocar, fazendo alguma força e como se estivesse sugando o céu da boca com a língua e repetir 20 vezes, 3 vezes ao dia. Repetir 20 vezes, 3 vezes por dia. Repetir, vou repetir novamente para você. Repetir 20 vezes, 3 vezes por dia. Este exercício. Esse exercício aqui serve para quem tem problema na fala, para quem tem problema de dicção, para quem tem um problema de se comunicar verbalmente, para uma pessoa que tem uma certa timidez, porque a timidez também, ela interfere na fala, na língua, entendeu? No caso, no palato. Então, você precisa, você precisa fazer este exercício. Depois, porque é um vídeo, você pode voltar o vídeo, quantas vezes for preciso, e você fazer este exercício da forma que eu falei, da forma que eu lhe passei. Você fazendo isso, você estará fortalecendo a língua, e estará se aprimorando para ter uma melhor dinâmica, um melhor desempenho no momento em que você estiver se comunicando, entendeu? Porque comunicar-se, ou comunicar, ou falar também é uma arte, entendeu? Por exemplo, tem muitas pessoas que vêm aqui no PAI e fazem vídeos, né? No YouTube, nas redes sociais, não é verdade? Que são inúmeras. E a pessoa está ali, à frente de um vídeo, e ela está ali falando. Então, este exercício aqui é para você, que está sempre à frente de vídeos e está falando. Então, se você quer ter uma fala mais precisa, entendeu? Se você quer ter uma voz bem mais trabalhada, faça este exercício que eu estou indicando aqui neste vídeo, e você vai ver que a sua fala, ela vai melhorar 100%. Até o próximo vídeo, porque tem muito conteúdo chegando por aí. Curte, comenta e compartilha, para que o maior número de pessoas possam receber esse conhecimento. Beijo a todos vocês e até o próximo vídeo.